As opções eram muitas, já que a Mata Atlântica ocupa praticamente todo o litoral brasileiro. Mas o local escolhido para ser o berço do projeto Biomas na Mata Atlântica foi essa área de 32 hectares, localizada em Linhares, cidade ao norte do Espírito Santo. O espaço, que antes era pastagem, deu lugar a um laboratório vivo, onde 81 pesquisadores de 32 instituições desenvolveram 23 pesquisas ao longo dos últimos sete anos. O objetivo? Estudar a inclusão de árvores nativas e exóticas nas propriedades rurais. É um projeto que visa a reintrodução da árvore na propriedade rural. Ou seja, a gente tem em cada um dos biomas brasileiros uma área de pesquisa onde uma rede de vários pesquisadores dos seis biomas desenvolvem suas pesquisas mostrando como o produtor pode implantar uma reserva legal, recuperar uma APP ou então até mesmo usar árvore dentro do seu sistema produtivo. A proposta do projeto surgiu no auge dos debates sobre o Código Florestal. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil buscava alternativas para agregar informações científicas à discussão, quando conheceu a ideia da Embrapa de instalar unidades de pesquisa em cada um dos seis biomas brasileiros. O CNA teve a atribuição de identificar parceiros para apoiarem financeiramente o projeto. A gente destaca que hoje o principal apoiador é o BNDES. A primeira etapa foi a de identificar as áreas em cada bioma. Na Mata Atlântica, o Sindicato Rural de Linhares colaborou no diálogo com o proprietário de um espaço ideal, principalmente por ser próximo à Reserva Natural Vale, área que serviu de comparação para os experimentos. No início, a gente sabe da dificuldade que é de ter uma área significativa, de um proprietário estar doando uma área, o tamanho é significativo, ele faz um diferencial econômico na propriedade, se você fosse tirar isso num pensamento de imediato. É claro que numa resposta futura, isso será muito mais valioso do que o dinheiro que ele poderia ter nesse pedaço de terra que ele emprestou. O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural é o parceiro que coordena o projeto no Espírito Santo e realiza sete experimentos. Um deles é com a arueira, espécie natural do bioma. O resultado já obtido aponta para um grupo de recomendações técnicas de manejo. A partir do momento que a arueira veio para ser um produto diário de cultivo, como uma lavoura, um cultivo comercial do fruto, que ela é um produto utilizado como condimento, aí então começam a vir os problemas de praga, de doença, porque você adensa as plantas todas numa área só. E o produtor precisa saber como que ele vai manejar essa planta. Entre os estudos que ainda não foram concluídos, está o da Universidade Estadual do Norte Fluminense, que busca o espaçamento adequado para a silvicultura de vinhático e do jacarandá, árvores nativas da Mata Atlântica. Quando a gente vê uma vertente econômica para uma espécie, a gente automaticamente está estimulando a conservação dessa espécie. Enquanto os estudos são desenvolvidos por um lado, por outro, o trabalho de campo na área experimental é realizado por quatro colaboradores, que cuidam de todo o manejo indicado pelos pesquisadores. Tudo aquilo que o pesquisador propõe é executado à risca, porque se está trabalhando com pesquisa. A lição deixada pelo bioma Mata Atlântica mostra a força da cooperação. O consórcio entre espécies, por exemplo, favorece a lucratividade e beneficia a natureza, que como retribuição entrega resultados positivos ao produtor. Como no caso desse experimento de cultivo do café com nilon, na sombra da seringueira, duas espécies exóticas que se comportam muito bem na região. O agrônomo observou o comportamento de 12 clones diferentes e identificou o manejo ideal para que a espécie fosse viável dentro de um sistema agroflorestal. Além de ter atingido 75 sacas por hectare, o café colhido aqui recebeu notas elevadas em concursos pelo Estado. É uma decisão estratégica o fato de você consorciar o café com as espécies arbóreas, para ter sustentabilidade. Juntas, as pesquisas vão contribuir para o planejamento de sistemas agroflorestais. Para formar os estratos da mata de forma mais aproximada à mata nativa, os resultados vão indicar quais combinações de espécies podem ser feitas. Com o advento do novo Código Florestal, já vinha crescendo as áreas reflorestadas nas propriedades e isso foi um estímulo, uma abertura de olhos dos produtores para adotarem a prática daquelas essências nativas que tão necessárias se fazem para ter sustentabilidade ambiental. 16% do território do Espírito Santo está coberto com vegetação nativa. O produtor rural pode ser um grande aliado para ajudar a reduzir a pressão sobre essa vegetação e contribuir com a recomposição de áreas alteradas, pois isso é o que se espera a partir da aplicação do Código Florestal. A gente percebe muito essa questão da obrigação do produtor em recuperar, por exemplo, as margens de rio, chamada área de preservação permanente. E dicam para ele, você vai lá, compra mudas nativas e faz o plantio. E esse projeto, um dos resultados, ele tem demonstrado que não é tão simples assim. O produtor que tiver interesse em conhecer os resultados deve procurar a Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo. A hora é agora, já que o projeto vai entrar na fase de transferência de conhecimentos para o campo. Como? Criando oportunidades para o produtor conhecer os resultados alcançados durante esses anos todos de programa de projeto implantado aqui no Estado do Espírito Santo, levando informação por meio-dia de campo, que isso já aconteceu também no programa, mas a ideia é que a gente expanda esse trabalho, principalmente dentro do programa de assistência técnica gerencial que nós atuamos na Bacia do Doce, onde também foi trabalhado o projeto Biomas. Enquanto isso, a nativa Imbirema, que antes vivia solitária em meio ao pasto, hoje já divide o cenário com outras espécies plantadas pelo projeto Biomas. Imponente no horizonte, ela sinaliza a altura que alguns de seus companheiros um dia poderão chegar. Imponente no horizonte, ela sinaliza a altura que alguns de seus companheiros um dia poderão chegar. E aí E aí E aí